Música Vídeo! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem fala é o Netão e falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 o Vufala quase que não saiu, né? Não saiu o Vosfala! Saiu o Vufala! É o nome de um rei africano, né? Todos toquem sobre o Netão Rei Vufala se apresentam no recinto! Aqui quem Vufala é o Netão da Ag Auto Mecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4 Toyota Hilux 2.5 Sabe quando o bico está ruim? Você que sabe quando o bico injetor está ruim? Vamos lá ver! Que o negócio é carro, moçada Que o negócio é caminhonete O que vocês querem ver é caminhonete Milionário aqui está se preparando o serviço, moçada Dá uma olhada Está agarrado na orelha já Concentração total Milionário, fala por favor para mim Dá uma partida lá Só um momento Deixa eu chegar aqui Olha aqui, moçada Quando o bico está ruim Olha essa fumaça Dá uma olhada na fumaça dessa caminhonete Olha a fumaça Olha só Acelera Olha o tucho Fumaça branca Ela saiu Vai Olha o pico humano No chão aí Beleza Vocês viram? E está um tec 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 no motor Não vou funcionar mais não Tá bom Está um tec tec no motor Vocês viram aí? Tec tec Vocês viram ali a fumaceira O que a gente reclamou Do barulho da fumaça E olha o ambiente Como é que ficou Achei o fumaceto Está vendo aí? Como foi tudo esfumaciado Moçada Olha lá Então vamos fazer o seguinte Vamos arrancar fora o bico Os quatro bico As As A bomba injetora E limpar o tanque Certo? Certamente que sim Toyota Hilux Revisão de bomba E bico Olha que beleza aí moçada Olha que beleza Remoção já feita Certo? O bico fica nesse alojamento central aqui Revisão feita Bomba injetora removida Também precisa tirar fora a corredentada A bomba injetora Ou melhor Bomba de alta Uma bomba injetora Nem sempre é uma bomba de alta Mas uma bomba de alta Sempre é uma bomba injetora Fica nesse lugar aqui Assim Nessa posição Está aqui Removido Mas vamos dar um talento Nessa caminhonete aí Daquela Lavada nos componentes Radiador Corredentado Enfim Daquele talento aqui E aguardar Que a bomba e bico Venha Da retífica Beleza? Mandando para a retífica Nesse caso aqui Eu falei para o cliente Qual é o lugar Que você faz retífica Ele falou Tal lugar Mandei lá Que aí eu prefiro Levar no que o cliente Da que o cliente Acostumado a trabalhar Quem faz para a gente Você já conhece É a EDC Diesel Do Josimar Mas nesse caso aqui Eu falei para o cliente Você tem um lugar que leva Então eu vou levar lá Para mexer para você lá Beleza? Beleza? Então foi feito o serviço aí Moçada Então é isso aí Remoção dos bicos Pronto Agora vamos esperar O resultado da retífica E a gente monta eles Assim que chegar Mostra como é que volta Os bicos da retífica Hilux fazendo revisão De bomba e bico Empreterivamente É necessário Remover o tanque Para limpar Dá uma olhada O tanque Como é que estava Olha aí Olha isso Impressionante, né? Olha dentro da bomba aqui Dentro do módulo Até que está uma sujeira Menos do que a gente já viu aqui Mas olha o diesel Como é que estava Olha a sujeira Essa vasilha Estava limpinha, moçada Água Olha lá Água Sujeira Essa coisa grande no meio Nem sei o que é isso aí Um tufo de sujeira Soltou a sujeira do copo aqui E veio para cá Dá uma olhada, moçada Impressionante, né? Então Toda vez para fazer bomba e bico Tem que limpar o tanque Lavar Colocar um óleo diesel Novo Olha aí o problema aí E aqui está um milionário Já agarrado na orelha do tanque, ó Já está pronto o tanque aí, ó Está dando aquela Dando a lavada no tanque aí Beleza, moçada? Então, como sempre A bendita sujeira Olha ela aí Sujou Estragou o bomba e bico Da camionete Que vocês viram aí E foi para retiro Daqui a pouco Vem o resultado de lá Beleza? Essa dupla Menino chinês E milionário Olha, deixa eu mostrar para a galera aí Vou mostrar para a moçada Galera dos outros canais Olha aí, moçada A bomba Essa é a famosa bomba de alta Ou bomba injetora Certo? É essa bomba aí, ó Toda bomba injetora Toda bomba de alta É uma bomba injetora Mas dentro da bomba injetora É uma bomba de alta Certo, milionário? Certinho Aqui, moçada Olha o menino Você podia tirar um bico Vamos mostrar como é que é o bico novo, hein? Mas não é novo? Só recondicionou Ó, os quatro bicos aqui, ó Foram recondicionados Não, olha o talento dessa galera, moçada Olha o talento dessa equipe, águia Isso que é um povo Menino de ouro Menino de ouro, moçada Olha a limpeza desses bicos Ó, o bico é esse aqui, ó Esse, ó Um Dois Três Quatro Entendeu? O bico é essas quatro torres aí Proeminentes aí, ó Aí esses bicos, tá Não foram trocados Então eu falei novo Mas não é novo, moçada É bico É recuperado, tá? É bico que foi recondicionado Esse bico desse ano 2010 aqui Dá recuperação Olha a Limpeza Ó, moçada Quando eu falo pra vocês A Hilux em relação às outras caminhonetes Olha onde tá o motor aqui, ó Cês tão vendo? Cê trabalha tranquilamente aqui, ó S10 e Ranger Esse quarto bico Fica embaixo aqui Da churrasqueira Que vocês já viram Aí aquilo que eu falo É projeto É carro montado sem projeto Entendeu? É carro Pega um motor aqui Um chassis ali Um suspensão acular Um câmbio não sei de onde Não é aquele carro que foi construído Uma prancheta É isso que me transmite Porque quando o carro é construído Uma prancheta Ele também tem que prever O... A manutenção Certo? Então tá aqui, ó Os quatro bicos Recuperados Já no lugar O milionário vai colocar a bomba ali Pode... Chega a taca na bomba, milionário Vai colocar A taca na bomba ali O tanque também já tá limpo no lugar, tá? O tanque já está limpo no lugar, já O tanque dela já está limpo Olha lá O tanque tá pronto Beleza? Então é isso aí Serviço na reta final Olha que beleza O tanque já está limpo no lugar Foi higienizado Montado Certo? Os bicos Estão Foram recuperados Estão aí no... Já estão aí montados Devidamente montados O menino chinês Os samurais Acabou de chegar aqui, ó Olha o radiador Aí, moçada São esses detalhes aí Que faz toda a diferença, né? A gente mexeu no bico Lavamos o radiador Lavou o defletor Pra voltar pro lugar Certo? Aí você vai mexer no bico Que vai deixar sujo Essas partes aí Não vai, né? Então tá aí, ó Bico Bomba foi revisada também Bicos foram trocados O elemento Até 2011 Certo? De 2011 pra baixo A Railux Troca o elemento de bico De 2002 De 2015 Aí só trocando o bico Não importa quem O que falem pra você Não tá funcionando Certo? E a 2016 Diante do Tubarão Ainda não deu problema de bico Claro, já deve ter dado algum problema Mas Tá muito boa Obrigado Beleza, moçada? Então tá aqui Tá seguindo O serviço de troca De bico O samurai do BDA Ele mesmo Filho de Dona Salete Railux Com os bicos Trocados Revisados E montados Bomba De alta Limpa Foi dado um talento Na bomba de alta Olha ali Que beleza E os bicos foram Revisados E montados Beleza, moçada? Vamos escutar agora Ah, detalhe Filtrio da turbina Também colocado novo Tá? Então vamos lá Vamos escutar a melodia Vai lá Menino que você dance É muito ameaçado Melodia É muita melodia, né? Então vamos lá, moçada E aqui atrás Aquela fumaceira branca Aí, ó Parou Beleza? Aí, ó Fumaça branca Parou Combinado, moçada? Então é isso aí Railux 2.5 Montado Os bicos Os bicos Essa turbina dela Não tá legal Certo? A turbina não tá legal Tá no fim da vida útil Já vou passar isso pro cliente Mas a parte de injeção Bomba e bico Ó 100% Beleza? E aí, gostaram desse vídeo aí? Railux 2.5 Fazendo troca de elementos dos bicos injetores Toda vez que faz Mexe com bomba e bico Tem que lavar O Tanque Beleza? Tem que ser feita a limpeza do tanque Todas as vezes Que faz bomba e bico Tem que lavar Fazer a limpeza do tanque Combinado? Não se esqueçam disso Beleza? Que é o que foi feito nessa camionete Combinado? Gostou do serviço aí? Quer ficar por dentro de tudo que acontece No mundo 4x4 Desde o nosso Brasil Varonil Ou do norte do Mato Grosso Se bem que eu acho que aqui é um laboratório Vai ser difícil uma situação Que aconteça fora Que não seja contemplada Em algum momento aqui No nortão do Mato Grosso Então você se inscreve nesse canal Que você vai ficar por dentro de tudo Da área de manutenção Revisão Dicas de uso Dicas de proprietário Tudo que você precisa Pra cuidar bem do seu 4x4 É aqui No BDA 4x4 Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço 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 E aquele abraço